Então, agora é com a palavra o professor Wellington Nascimento, que apresentará o trabalho titulado Milo Manara e os Limites do Erotismo. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema aqui nesse simpósio. Como já foi mencionado, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Milo Manara, na verdade uma obra específica dele, e um pouquinho sobre os limites do erotismo. Coloquei ele em negrito, em limites, a palavra limites, porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da fronteira existente dentro dos quadrinhos eróticos. Vamos falar um pouquinho sobre o quadrinho erótico, ele tem uma função apenas pautada na questão do prazer, ou se podemos também analisar outras vertentes, questões sociais, questões históricas presentes na sociedade, assim a partir da leitura do quadrinho erótico. Então esses limites aí, essa fronteira entre as questões sociais, as questões históricas envolvendo também o quadrinho erótico. Então, a primeira parte aí é uma pequena biografia sobre o autor. Milo Manara, ele nasceu em Luzon, na Itália, no dia 12 de setembro de 1945. Ele tem a sua estreia no ramo das histórias em quadrinhos. Em 1969, ele é formado em arquitetura, ele acabou se formando em arquitetura porque ele tinha um prazer pelo desenho. ele não foi para a área de arte, assim como toda pessoa que tem um prazer pelo desenho, que tem o desenho como algo inspirador, ele não foi para a graduação em arte, sim ele foi para a graduação em arquitetura. Mas ele sempre teve esse apreço pelo desenho. Então, em 1969, ele estreia com Gênios, que foi a sua primeira HQ, a sua primeira quadrinização ali, ele desenhou, que era uma HQ erótico policial. Então, para a gente ver já que ele já tinha esse apreço pelo erotismo desde a sua primeira história em quadrinhos, desde a sua primeira ilustração. E fez a primeira publicação como escritor, aí ele já assume o papel de escritor, porque em 1969, ele era o ilustrador, ele apenas ilustrava as histórias em quadrinhos, ele iniciou no ramo como ilustrador para jornais e assim por diante. Em 1969, ele ilustra essa HQ, a Erótico Policial, a Gênios. E em 83, em 1983, ele escreve em parceria com o Hugo Pratt, que foi uma das suas inspirações durante o seu início ali na sua carreira como quadrinista, como ilustrador. Ele, em parceria com ele, ele escreve e ilustra uma HQ conjuntamente, que é a Giuseppe Bergman, que é uma parceria entre os dois. Seus trabalhos que ganharam reconhecimento são o Clique, que é a HQ que eu vou comentar hoje, de 1983, e a segunda é o Perfume Invisível, de 86. Então, essas duas HQs são os trabalhos em que ele acaba ganhando notoriedade como quadrinista de linha erótica. ele, nos seus trabalhos anteriores, ele sempre teve esse apreço um pouquinho pelo erotismo, até que ele sempre desenhou, né, assim, quando ele tinha espaço, né, quando ele tinha, assim, um espaço, ele sempre trouxe um pouquinho do erotismo, com mulheres super sensuais, com corpos esbeltos, né, cabelos longos e assim por diante, sempre trazendo um pouquinho desse erotismo nos seus trabalhos anteriores. Mas, a partir de um clique, é que ele assume mesmo o caráter erótico mesmo, tanto no seu texto, quanto nos seus desenhos, né. Então, Manara e Hugo Prat fizeram diversas obras, um sucesso, e a que teve mais sucesso entre as parcerias deles, fora o de Jeppe Bergman, é uma que chamava O Gaúcho, de 1991. Então, uma pequena biografia aí sobre o autor. Na introdução aqui, né, que é, vamos começar a falar um pouquinho sobre, os quadrinhos, eles saíram do contexto de leitura apenas do universo infantil, né, que os quadrinhos, como nós, os diversos pesquisadores aqui já tiveram contato, e tiveram contato com isso, em que os quadrinhos eram algo para criança, né, mas a gente já sabe que isso não se restringe ao universo infantil, eles adentraram o universo das discussões sociais, políticas e históricas, né. De acordo com Menezes e Lima, conteúdos ligados a práticas sexuais passaram também a ser encarados de um modo bem diferenciado, quando os quadrinhos começou a deixar de ser algo específico para questões, para as crianças, né. Se os quadrinhos anteriormente traziam o sexo apenas como o adorno das histórias, enveredando sempre para o universo da pornografia pesada, né. Obras recentes têm apostado em abordagens do sexo como o real significado das narrativas em questão. Então, os quadrinhos anteriores, eles abordavam sempre a questão do sexo como algo mais explícito, mais voltado para o universo da pornografia. Os mais recentes, né, que é a obra O Clique, ele se encaixa nesse, eles abordaram, abordam o sexo como um elemento para a construção de outros enredos também, né. O sexo como algo crítico, né, como uma observação mais crítica, tanto de aspectos históricos e também os aspectos sociais. O sexo não parou apenas de ser sexo por sexo, mas começou também a trazer questões mais críticas. Menezes Lima, né, continuando com esses dois autores, vê o aprimoramento pelo qual tem passado o erotismo nos quadrinhos, apresentando um nível rebuscado de preocupação com a mensagem a ser transmitida. Passando de uma produção cuja intenção seria puramente de causar prazer e excitação sexual, a uma obra que causa orgasmos mentais diante da riqueza, como os fatos são exibidos. Como eu já havia falado, né, eles saíram, eles começaram a ter um nível um pouquinho mais rebuscado, saíram apenas de uma transmissão de uma produção que era simplesmente para a questão da excitação sexual apenas, e começaram a trazer aspectos onde o contexto ia um pouquinho além do sexo, né, ele trazia essas questões históricas e sociais também para dentro dos seus, do quadrinho, né. Aí, o segundo tema aqui que a gente pode observar é essa questão da linha tênue, né, entre o erótico e o pornográfico, né, continuando essa observação aqui. Que quando abordamos a temática envolvendo sempre o corpo, envolvendo também a questão da sexualidade, essa linha, né, essa linha tênue aí, ela acaba surgindo, né. O que que é erótico e o que que é pornográfico, né. A primeira dúvida que surge quando analisamos os quadrinhos que possuem a temática do sexo é se ele é erótico ou se ele é pornográfico. Ramadhan e Abdu, eles têm uma explicação sobre essa questão, né, que fala que a questão do senso comum, na maioria das vezes, aponta que a demonstração do corpo nu é algo obsceno. Então, o senso comum sempre tratou isso, né, e esse senso comum, claro, que é pautado em algumas ideologias, né. Então, esse senso comum, ele sempre pautou que quando se tem a demonstração do nu, isso é obsceno, né, algo obsceno. Tudo isso cria aversões, né, toda essa questão ideológica cria aversões a algumas leituras, tanto no contexto mais da literatura, quanto também no contexto dos quadrinhos, né, a literatura erótica e os quadrinhos eróticos e até imagens, né, tratando a questão da imagem também, acaba isso tornando algo obsceno, né. Até hoje, a moral religiosa encara a sexualidade como um mal necessário, somente legitimado porque se destina à geração de filhos, crescer e multiplicar, né, como diz a Bíblia. Isto é, a procriação, fantasias e atos sexuais, entretanto, são considerados pecaminosos, fonte de culpa e garantia de castigo. Então, essa questão da ideologia religiosa, ela tem muito isso presente, onde o sexo é apenas para uma questão de multiplicação, né, o famoso crescer e multiplicar, né. Só que, aí, quando nós passamos para a questão da fantasia, para a questão dos atos mesmo, é considerado uma questão pecaminosa. Isso não apenas no... Como nós vemos de uma sociedade ocidental, assim, muito pautada nas questões religiosas, isso também permeia toda a sociedade. Uma coisa que nós vamos ver também na HQ, o clique, né, do Manara, que tem toda essa questão da ideologia pautada nessa questão pecaminosa, né, das fantasias e dos atos sexuais. Aí, Kalasan, ele traz uma definição um pouquinho sobre essa questão do que é erótico, né, e da questão mais do que é pornográfico. Aí, ele fala que o termo pornô, ele tem uma origem no grego que se traduz, né, traduzindo ele, ele tem a definição de significação, né, de prostituta. Ora, a prostituta vende o sexo, né, lucra com o seu corpo, do mesmo modo, quer dizer que o quadrinho também tem a manifestação quando ele pertence à categoria da pornografia, ele tem a mesma ideologia, né, de simplesmente vender quadrinhos, né, e não trazer a crítica pra dentro dos quadrinhos, mas sim apenas o lucro mesmo, né, como uma indústria mesmo, né, apenas visando o lucro. Aí, ele traz pra dentro dos quadrinhos essa questão do sexo, né, mas de uma maneira um pouco mais voltada pra questão da pornografia, como o Calazans exemplifica, né. Abreu também, ele fala, ele comenta um pouquinho sobre isso, ele fala que ele relaciona o pornográfico com a escrita do comércio do sexo, né, isso, né, falando da questão do quadrinho. Ele fala que quando o quadrinho trata a questão do sexo como um comércio, ele remete a isso, a um quadrinho de visão pornográfica, né. Mota também traz essa questão, ele fala que em decorrência dessa dicotomia, ao seguinte gesto institucional, a cultura de massa corresponde a obras pornográficas, aquelas que apresentam um caráter vulgar e obsceno, né, que trata o sexo pelo sexo, também conhecido como hardcore. E a cultura erudita a obras eróticas, aquelas que abordam assuntos relativos à sexualidade, com um teor nobre, artístico e estético. Então, o Mota, ele traz essa definição dicotômica, né, o que é pornográfico, o que é erótico, né. Então, para ele, o pornográfico é o que trata o sexo pelo sexo, simplesmente, e o erótico, ele fala que tem uma questão mais nobre, mais artística, mais estética, mais crítica, mais cultural. Então, ele observa essas questões, né. Arantes e Gomes, também, ele fala um pouquinho dessa questão, ele fala que a pornografia pode ter uma relação com o próprio ato do sexo, ou demonstrações explícitas, e o erótico uma relação um pouquinho mais de insinuação. Então, também fala também essa questão do pornográfico como algo mais explícito, né, nós temos muito, e o erótico com uma pequena insinuação, né, como o próprio professor Nathaniel já falou, um beijo e assim por diante, aquilo ali já pode ser tratado como uma questão um pouco mais erótica, mais artística e assim por diante, né. Aí, partindo agora para a observação da obra mesmo, da análise, dessa questão, eu vou trabalhar aqui a questão da representação de um contexto social dentro da obra, né, o clique, o erótico, partindo desse limite, né, como eu falei lá no início, esse limite, essa fronteira entre o erótico e as questões sociais. O erótico, como eu já ouvi falado, falado, né, havia falado, com a questão mais crítica, né, trazendo o erótico como algo crítico para questões também sociais. De acordo com o Silva, né, que é o Gonçalo Júnior, na sua obra, ele fala um pouquinho sobre essa questão do Milomanara, né, e essa obra, o clique, ele fala que a virada profissional do Milomanara, que o transformaria nesse astro que ele é hoje, né, dos quadrinhos eróticos, começou a acontecer em 1982, que é quando ele cria a obra, o clique, né, o clique, ela é criada em 1982, onde ele é o roteirista da obra, ele assume esse papel do roteirista e também do ilustrador. E ele assume o gênero erótico, né, mesmo, né, nas suas obras anteriores, ele tem pitadas eróticas, mas nessa obra mesmo, ele assume o papel de um quadrinista do gênero erótico, né, então o Manara já possuiu uma experiência com os quadrinhos, né, como eu falei, ele trabalhou com o gênero quadrinhos durante 18 anos, então ele traz toda essa experiência que ele tinha com os quadrinhos e executa na sua obra-prima, que é a quadrinha Oclique, né, o seu talento que ele tinha de enfeitiçar os seus leitores, né, nos trabalhos anteriores, ele já tinha esse talento de enfeitiçar os leitores, como eu já havia falado, né, com as mulheres jovens, né, com os cabelos longos, com sempre com um corpo escultural, e tudo isso trazia para o leitor mais específico da época, o leitor, né, o público masculino, ele encantava muito esse público através do seu desenho mais realista, e ele traz todo esse contexto que ele já tem, desses 18 anos fazendo essas obras, ele traz e incorpora na sua obra-prima, né, que deu o start para o gênero erótico, né. Então aqui, essa aqui é a primeira cena, nós vamos partir agora para essa questão da análise mesmo, é a primeira cena do quadrinho que nós temos aqui que introduz o quadrinho, né, a história, o clique, ela é pautada em uma personagem, o nome dela é Cláudia Cristiani, né, Cláudia é uma mulher jovem, bela, né, como eu já vi falado, ele traz esse contexto para a personagem, então ela é uma mulher jovem, bela, tem ali na casa dos seus 30 anos, que era uma especificidade dos desenhos do Manara, ele sempre desenhava mulheres na faixa de 25 a 30 anos, ele tinha, né, essa faixa etária, então a Cláudia, ela tem em torno ali de 30 anos, né, com curvas exuberantes, uma beleza sem igual. Uma mulher elegante, né, no seu modo de vestir, a gente lê na HQ, a gente vê isso, ela tem um modo de vestir elegante, porque ela é uma aristocrata, né, ela faz parte de uma, de um contexto social aristocrático ali, então o seu modo de vestir reflete isso, ela tem uma certa arrogância, né, que o autor fala, por ela ser casada ali com uma pessoa de posses, né, bem, uma pessoa rica dentro, um aristocrata muito, muito influente na sociedade, e ela acaba se tornando também muito influente naquela sociedade, e ela possui ali um casamento aparentemente que dava tudo certo, né, um casamento que era a mil maravilhas, como a gente fala, né, mesmo levando ali uma vida de princesa, né, a sua vida sexual não era tão ideal assim, parecia uma mulher reprimida sexualmente, é o que nós vemos aqui nessa primeira cena, né, nós temos ali o doutor Fez, que é um amigo da família, que ele acaba investindo, ele acaba começando a provocar a Cláudia a se libertar desse, desse estereótipo de mulher um pouco mais recatada, né, como o Gonçalo Júnior na sua obra exprime, né, é uma mulher recatada, e ele acaba provocando ela, cutucando ela para que ela se liberte, né, tenha uma vida sexual um pouco mais aberta, né, então ele fala assim, madame Cláudia, quando a senhora vai parar de odiar o seu corpo esplêndido, quando vai parar de ter vergonha, né, do seu corpo, e ela fala, doutor Fez, não insista nesse assunto, sabe muito bem que isso me incomoda, mas por que que incomoda a Cláudia isso? Porque ela vinha de uma sociedade onde o contexto sexual, essa liberdade sexual da mulher era muito reprimida, né, como eu falei lá, né, no início ali, o crescer e multiplicar, né, a questão religiosa, o contexto religioso ali presente era muito encrustado na sociedade, na mentalidade da sociedade, e como ela fazia parte daquela sociedade, ela também tinha isso muito implícito no seu modo de vida, então ela fala que isso incomodava ela quando falava dessa questão, dessa liberdade sexual que o doutor Fez quer que ela tenha, né, e ela acaba, né, sendo incomodada, se sentindo incomodada com isso, né, mas isso muda quando Cláudia, Cláudia, ela acaba sendo aqui, nós temos a visão, né, como eu falei, dessa visão dessa sociedade aristocrata, muito pautada nesse contexto religioso, que ela fala dessa repressão da mulher, né, e Cláudia tinha esse, claro, esse conceito é muito implícito no seu discurso, né, mas isso começa a mudar quando Cláudia, ela é sequestrada, né, a história conta que Cláudia, ela é sequestrada e ela tem um aparelho instalado em seu cérebro, esse aparelho, ele é um aparelho bem pequenininho que é instalado no cérebro e ele acaba dando estímulos, né, estímulos sexuais, então esse aparelho regulava os estímulos sexuais, após a instalação desse mecanismo, Cláudia que era recatada, torna-se, torna-se uma ninfomaníaca descontrolada, né, em diversas cenas ela investe em qualquer pessoa que cruze o seu caminho, então, tem algumas cenas que após, né, da instalação desse aparelho, onde ela é sequestrada e acaba sendo instalado esse aparelho no seu cérebro, ela começa a ter esses estímulos sexuais de maneira descontrolada e esse descontrole ela investe em qualquer pessoa que passe na frente dela, ela investia, então, né, quando esse aparelho era ligado, né, de acordo com Silva, o clique foi recebido como uma obra bem provocativa, né, e também escandalosa para a época, né, por quem condenava a abordagem sexual em qualquer forma de expressão artísticas, para os leitores mais liberais e críticos, a obra trazia nas entrelinhas um propósito, assim, libertário para a mulher, então, os conservadores, né, da época trazia para essa obra, denominava essa obra como algo pornográfico ou como uma coisa escandalosa, né, porque trabalhava com essa liberdade sexual feminina muito presente na obra e para os leitores um pouco mais críticos, né, das histórias em quadrinhos, já para eles trazia uma uma questão mais crítica, né, uma liberdade Cláudia, ela trazia uma liberdade sexual para a mulher, demonstrava, né, essa liberdade sexual para a mulher, até que é uma dessas das grandes, uma cena muito provocante no quadrinho é uma cena onde, que é essa cena aqui, né, que é uma cena onde Cláudia se masturba, né, dentro de um vestiário numa loja, então, essa cena traz essa questão muito presente da liberdade, né, o Silvio já fala, né, a personagem fazia isso ao desnudar o seu corpo, né, essa questão dessa liberdade sexual feminina, ela mesmo sem querer, né, assim diz a obra, né, mesmo sem querer, até que no finalzinho vou mostrar uma cena para vocês, que esse sem querer pode ser sem querer ou com querer, né, isso deixa meio que implícito se era algo pautado mesmo numa ação mais sem o querer da personagem ou ela queria mesmo isso, essa provocação libertária, né, então a personagem fazia isso ao desnudar seu corpo, ao explorar suas entranhas e deixar fluir toda a potencialidade do prazer do corpo feminino, suprimindo a força pela religião ao longo de dois mil anos, então ela criticava muito, né, essa cena critica muito essa questão presente, né, aí ele fala, Cláudia mesmo sem querer ou querendo, né, confronta a hipocrisia das relações e das normas religiosas que regulam a conduta social das pessoas, né, os conservadores reduziam o trabalho do Manara a uma simples pornografia, como eu havia falado, né, e essas aqui é a cena, a cena final, né, alguns quadros que ela tá sentada ali, ela começa a se despir, né, a cena final do quadrinho e essa é a última cena das histórias em quadrinhos, que nem eu falei, né, que deixa meio que implícito se era sem querer essa provocação libertária da mulher ou era com querer, meio que o autor, né, ele queria mesmo essa provocação ou Cláudia fazia isso pra provocar, né, aí ela tem essa fala aqui, talvez esse transmissor não passe de uma caixa vazia, mas aquele que possuir, por favor, ponha no máximo. Então, esse transmissor, ela deixa implícito ali, né, esse transmissor colocado no cérebro dela foi colocado mesmo ou Cláudia simplesmente queria se libertar de todo esse contexto repressor, né, da liberdade sexual da mulher que a sociedade aristocrática daquele período tinha. Então, foi com querer ou foi sem querer, né? Então, concluo, né, já partindo pras considerações finais, concluo analisando que os quadrinhos eróticos não se limitam a despertar um prazer em seus leitores, mas buscam desmitificar todo o preconceito instituído ao sexo. Como menciona Gonçalo Júnior, né, o clique, Manara traz uma temática pautada na liberdade sexual feminina que por muito tempo fora minada por conceitos preconceituosos. Então, Manara, ele traz a partir desse trabalho erótico, né, trabalhando com o sexo, até ele provoca o limite, né, porque ele fica entre o limite do pornográfico e do erótico, mas nós podemos ver que a HQ dele é erótica, porque ele, além de trazer todo o contexto do sexo, mas ele também provoca essa, esses questionamentos, né, se Cláudia luta pela liberdade sexual feminina, então ele trabalha com essa questão e também trabalha com essa questão dessa liberdade dos preconceitos instituídos na sociedade. e aqui é as minhas referências e concluo agora. Obrigado aí pela participação. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau, tchau.